Música Salve, salve, jovens, belezinha? Aqui é o Andes, um vídeo diferente, bem diferente do que a gente costuma ver, né? Boss Fighter, Gameplay, né? Vale ou não a pena jogar esses games? E sim, pra agradecer vocês, isso mesmo, agradecer vocês, solta os fogos aí. Isso, mil inscritos, hein? Passamos dos mil inscritos. Cara, isso é uma conquista imensa, né? Hoje o YouTube tá muito difícil você conquistar um espaço no YouTube. É verdade. Na mídia, né? Porque hoje o YouTube já é uma mídia, ultrapassa até mesmo canais grandes de televisão. E ter mil inscritos é uma honra. É claro. Queríamos agradecer, pedir muito obrigado, falar muito obrigado pra vocês, porque lembro que no final do ano a gente fez um apelo, que a gente não tava nem com 200 inscritos, e a gente fez um grande apelo a vocês, e teve uma divulgação muito grande. A gente fez um trabalho de divulgação também em alguns blogs, alguns sites também, pra poder implementar nosso canal. E isso ajuda muito a gente, por causa que o YouTube começa a ver melhor a nós. Legal! Inclusive, os últimos vídeos, os últimos três vídeos, temos uma boa geração de views aí, mais de 200, 250 views aí. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Com o God of War já estamos em 300 views, então, cara, é muito legal isso de ver que vocês estão gostando. Caso vocês também não estejam gostando, por favor, critiquem, o espaço tá aberto. Peçam games, peçam outros jogos. Eu tenho vários games ainda pra jogar, que eu tive vários desafios, vamos jogar sim. Eu só tô só me endireitando. A gente vai fazer um investimento com um PC melhor pra poder fazer lives, pra poder jogar com inscritos. Que demais! Eu quero trazer amigos que jogam no mesmo nível que o meu, por exemplo, em alguns games de luta, pra poder fazer uma live aqui, uma gameplay ao vivo aí. Um contrinho ao vivo, como se fala. Não, nada a ver, irmão. E, enfim, eu quero agradecer o produtor, o nosso editor e o nosso conselheiro, o Bruno, pra poder... Que ele sempre faz a edição do vídeo, posta os vídeos. Agradecer minha esposa, que ajudou bastante nesse percurso. Ai, ai, ai... Tô ajudando a divulgar também. E, cara, só tenho que agradecer, fica aí com esse vídeo curtinho aí. O editor vai fazer uma montagem bem bacana, eu mandei o áudio aqui pra ele. Vai ser surpresa pra mim também, eu não sei o que ele colocou de plano de fundo pro áudio. Mas, fica aí o agradecimento aí. Tudo bem, então? Qualquer coisa, deixa aí o like, compartilhem, se inscrevam, comentem, critiquem, peçam, mandem pizza pra gente. Sei lá, façam qualquer coisa. E... E tamo aí, então. Beleza, então? Então, jóia! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti